Ae! Paz aos Loucos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco, galera. E sejam muito bem-vindos aqui. Esse vídeo é pra convidar vocês a jogarem World of Warcraft clássico comigo na minha guilda, ok? A galera pede muito pra eu recriar a guilda pra jogar com a galera, principalmente World of Warcraft clássico, porque eu fiz um guia de World of Warcraft que a galera gostou muito e muita gente quer jogar comigo. E muita gente que já jogou em guilda comigo quer voltar a jogar. Muita gente que jogou na época do Archeage, viu as coisas legais que a gente fez no Archeage e quer jogar World of Warcraft clássico comigo, eu vou criar a guilda sim, ok? Com um grupo de Discord pra galera bater papo jogando e conversando comigo no Discord jogando. Vai ter grupo de WhatsApp, grupo de Facebook e muito mais coisas, galera. Muito mais coisas. E esse vídeo é pra falar sobre isso e também pra atender a galera que me pede pra eu fazer muita coisa, tipo assim, ah, Marcelos, volta a fazer guia. Faz guia de tal jogo, faz o guia do WoW, faz o guia do WoW clássico. Eu vou fazer, galera. E eu vou explicar nesse vídeo como vocês podem ajudar. E também o pessoal me pede muito outras coisas, tipo, volta a fazer mais conteúdo, volta a fazer mais lives. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo também, rapidinho. Também a galera que pede... E o Locobox, Marcelo? Quem não sabe, eu criei um sistema de jogos retrô que roda todos os videogames antigos, computadores e portaitens antigos e máquinas de arcade. Aquela máquina de arcade, fliperama que você gostava de jogar, tem no meu sistema chamado Locobox. Você vai liberar o Locobox pra galera, Marcelo? Vou, vou explicar como. Vou atender a galera do Locobox. O pessoal me pede muito também curso de computação gráfica. Pra quem não sabe, eu trabalho há mais de 20 anos em computação gráfica. Sou especializado em animação 3D, animação de personagem digital, maquete eletrônica, efeito especial, videografismo, edição de imagem, edição de vídeo. Eu dava aula pra profissionais da área, pra vocês terem ideia do know-how que eu tenho nessa área de computação gráfica. Eu dava aula pro pessoal da Globo, Bandeirantes, Record, Multishow, Globossat, várias produtoras e agências. Já dei, pessoal do, quando eu tava lá no Rio de Janeiro, dava pro pessoal do jornal o Globo. Dei aula pro pessoal do jornal o Globo. Enfim. E eu tenho muito know-how pra passar sobre computação gráfica. Vocês podem aprender uma profissão aqui comigo. E como tudo isso, galera? Como vocês podem ter acesso à minha guilda do World of Warcraft clássico? Acesso a sorteios, que eu vou fazer sorteios no canal. Vou fazer conteúdos exclusivos. Guias, curso de computação gráfica, Locobox. Essas coisas todas aí e muito mais. Como faz isso? Galera, a galera que me patrocinar, eu vou abrir um patrocínio no Patreon e no Padrim. Vocês vão ter acesso a tudo isso. Sim, eu vou apoiar quem me apoia, galera. Deixando bem claro. Ah, poxa, por que você não abre a guilda pra todo mundo? Eu tive essa experiência na época do Archeage. Eu já quis fazer isso, galera. Eu quis abrir uma guilda pra todo mundo, pra dar oportunidade a todo mundo. Jogador mais novo, jogador de mais idade, pessoal novato, pessoal mais veterano, pessoal casual, pessoal hardcore. A minha guilda queria criar um ambiente sadio, seguro, pra todo mundo jogar junto, fazer amizade, se divertir. Todo mundo se ajudar, todo mundo crescer no jogo junto. Mas é utopia. É utopia. Principalmente aqui, quando se lida com brasileiro, vamos falar a verdade. Muitos, quando você deixa aberto pra todo mundo, entra ou pra avacalhar, pra trollar, pra se divertir em cima dos outros e não com os outros. Entra hater, entra troll, querendo só azucrinar e, principalmente, pessoas querendo se aproveitar das outras. Querendo se aproveitar da guilda, querendo se aproveitar dos outros jogadores. Não entram pra somar e pra se divertir junto. Desculpa eu falar tão duramente a realidade. Mas eu vivi isso na época do Archeage que eu abri a guilda pra todo mundo. Nós fizemos muitas coisas legais no Archeage. Muito. Muitas conquistas, muitas coisas legais, batalhas épicas, batalha campal de PVP, batalha naval. Fizemos muitas coisas legais. Mas também, eu passava mais tempo arrumando o problema da galera. Essa galera mais tóxica e aproveitadora. Os problemas que essa galera arrumava, eu passava mais tempo tendo que cuidar desses problemas do que jogando e me divertindo com a galera. Então é utopia, galera. Eu tenho que passar um filtro. Eu tenho que dar benefícios a quem me patrocinar, porque quem me patrocina me ajuda. A galera fala, pô Marcelo, volta com tudo, volta com mais conteúdo, volta com mais live, volta com guia. Beleza. Mas se a galera me apoiar, eu vou voltar. E eu vou fazer conteúdo exclusivo pra galera que me apoiar. Pra me dar força. Eu vou montar a guilda e jogar com a galera que me apoiar. Eu vou fazer guia. Guia nível básico, eu vou deixar aberto pra todo mundo. Até curso de computação gráfica nível baixo, pra galera iniciar, tá? Eu vou deixar aberto pra todo mundo, pra ajudar a galera. Mas nível mediano e nível avançado, eu vou só abrir esse conteúdo de guias e curso de computação gráfica nível mediano avançado, pra galera que me apoia. A galera que me dá força. Infelizmente, eu tenho que fazer isso. YouTube não paga nada. Eu não ganho nada hoje em dia no YouTube. Todo mundo sabe que não tá pagando nada. Entendeu? O pessoal quer conteúdo, quer curso, quer locobox, quer guia, quer mais vídeo, quer mais live. Me apoia, sabe? Porque é muito tempo que a gente gasta fazendo tudo isso. Então a gente tem que ter um retorno. Então a galera que me apoiar, vai ter todo o meu apoio. E galera, muito benefício. Eu não vou conseguir nesse vídeo aqui mostrar pra vocês todos os benefícios que eu organizei e separei pra galera que me apoia. É muita coisa. Eu vou pedir, eu vou mostrar o site e os links. Vocês dão uma olhada com calma. Quem quiser me apoiar, escolha o ranking de apoio que vocês querem, que tem muito benefício. Veja com calma que vocês vão ver que tem muita coisa. E eu vou falar o principal aqui pra galera que quer jogar comigo, quer ter mais contato direto comigo. Que nem eu disse, o pessoal vai poder conversar comigo no Discord, conversar comigo em grupo do WhatsApp, ter contato direto comigo em grupo fechado do Facebook. Eu vou organizar encontros de patrocinadores. Eu fazia alguns encontros já e vou voltar a fazer muita coisa, galera. E principalmente jogar o World of Warcraft com a galera, a galera quiser jogar na minha guilda, a gente fazer aquela guilda forte dentro do WoW. Porque no World of Warcraft, principalmente clássico, você precisa de guilda, precisa de um ambiente sadio, um ambiente seguro, um ambiente sem toxidade. Sem a galera tóxica ou aproveitadora azucrinando o seu gameplay. Porque você vai separar um tempo da tua vida pra jogar e você quer se divertir naquele tempo. Você quer pessoas que acrescentem. Você quer pessoas que te ajudem no jogo, que tenham conhecimento de jogo, que te apoiem. E não um cara azucrinando, o zoerão, só tirando uma com todo mundo, se divertindo em cima dos outros e se aproveitando dos outros. Então a minha guilda não vai ter nada disso. Mas vai ser uma guilda só pra patrocinadores. Beleza? Então deixa eu mostrar aqui, eu não vou conseguir mostrar tudo. E vou fazer outros vídeos, principalmente a galera que quer anunciar no meu canal. Você quer divulgar o seu canal, a sua loja, o seu produto no meu canal. Você vai poder fazer isso através de patrocínio. A galera que quer aprender computação gráfica pra ter uma profissão. Você vai poder fazer isso através de patrocínio. É um dos benefícios que eu separei. Dá uma profissão pra galera. Vou ajudar a galera a ter uma profissão. Quem quer entrar nessa área de edição de vídeo, computação gráfica 3D, videografismo, efeito especial, edição de imagem, edição de vídeo, etc. Vou ajudar essa galera toda. Vocês vão poder ir jogar comigo. Ter mais contato direto comigo. E também apoiar o meu trabalho. Vocês apoiarem ao fazer mais vídeos, mais lives, mais conteúdo pra galera. Beleza? Então vamos mostrar aqui se é mais delonga. Eu montei aqui um Padrim, um Patreon e o Padrim. Você pode me apoiar tanto no site do Patreon quanto do Padrim. Os links dos dois sites estão na descrição do vídeo. No Padrim você pode fazer pro boleto bancário. Se você não tiver cartão, você pode fazer no boleto bancário. Beleza? Aqui no Patreon, tá? Eu vou mostrar aqui algumas coisas. Você tem os ranks. Rank 1, legionário. Os ranks são por hierarquia romana, tá? É a Locoligian. É como se fosse uma legião romana. Os ranks são hierarquia romana. Primeiro rank, legionário. Segundo, centurião. Terceiro, preturiano. Quatro, tribuno. Cinco, magistrado. Seis, senador. Sete, consul. Oito, chanceler. E finalmente nove, cizar. Patrocinando o rank que você patrocinar, você vai ter rank no Discord e na guilda, tá? E vai ter prioridade. Quem patrocinar no segundo rank, o centurião, vai ter mais prioridade do que quem patrocinar no legionário. Vai ter sorteios também. Eu vou sortear games, eu vou sortear a Locobox. Tá tudo descrito aí, ok? Quem me patrocinar em centurião, que é o rank 2, vai ter duas vezes mais chances no sorteio de quem patrocinar em legionário. Que vai participar do sorteio também. Mas quem patrocinar no rank 2 legionário, é centurião, rank 2 centurião, vai ter muito mais chances. Vai ter duas vezes mais chances. Quem patrocinar em preturiano, que é o rank 3, vai ter três vezes mais chances em sorteio, beleza? Deixa eu falar um pouco dos benefícios. Os benefícios estão descritos aqui no canto direito, tanto no site do Padrim, é a mesma coisa, quanto no site do Patreon. Você escolhe aonde você quer me patrocinar, links na descrição. Mas deixa eu falar mais sobre as vantagens, ok? Os benefícios de quem me patrocina, beleza? Vamos lá. Então, eu recomendo a galera me patrocinar no rank 1, ok? Quem quer participar da guilda, jogar com a gente no Discord, participar de sorteios, participar de votações. Eu vou votar qual guia que eu vou fazer agora, entendeu? Qual jogo a gente vai jogar agora? Qual vai ser o tema de tal vídeo ou tal live? Eu vou fazer votações e vai poder participar das votações e também de sorteios de jogos e locobox. Vai participar de encontros mensais, vai ter agradecimento em live, agradecimento em vídeo. Vai ter acesso ao Discord, o rank. Vai ter acesso à comunidade. Vai poder jogar na guilda, vai ter maior agradecimento, entendeu? Esse, o rank 1, é o rank mínimo. Já vai ter todos esses benefícios, beleza? O rank 2 é o que eu recomendo pra galera. O rank 2 tem muito mais benefício. É o melhor custo do benefício pra quem quer me apoiar. Por quê? Quem patrocina no rank 2, Centurião, vai ter os mesmos benefícios do rank 1 legionário. Vai ter todos os benefícios do rank 2, mais os benefícios do rank 1. Quem patrocinar no rank 3, vai ter os benefícios do rank 3, mais os benefícios do rank 2 e mais os benefícios do rank 1. Mas por que que eu digo que o rank 2 tem muito mais custo, tem muito mais benefício pelo custo? É o melhor custo-benefício. Porque é o seguinte galera, quem patrocinar no rank 2, vai ter mais prioridade na guilda de quem patrocinar no rank 1. Beleza? Mais prioridade na guilda. Também, vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Eu vou fazer dois vídeos por semana, um vlog e uma dica de games. Mais, ou seja, oito vídeos por mês. E esse conteúdo exclusivo vai ser só a partir de quem me patrocina pelo rank 2. Também, a galera do legionário vai ter acesso ao guia básico. Mas o rank 2 já tem acesso ao guia mediano. Os guias que eu vou fazer de nível mediano, só a partir do rank 2. Beleza? Então, é bem melhor patrocinar no rank 2. Vai ter acesso a guias mais avançados, a partir do nível mediano. Também, o rank 2 é para aquela pessoa que quer ter mais contato direto comigo. Por exemplo, a galera que está patrocinando no rank 1, vai poder jogar no Discord batendo papo comigo. Vai poder jogar direto no Discord batendo papo comigo. Vai ter contato direto pelo Discord. Mas quem patrocina no rank 2, vai poder jogar em live, batendo papo. Você quer participar da live, conversando da live, fazendo pergunta na live? Quem patrocinar no rank 2, vai poder fazer isso. Também, quem patrocinar no rank 2, vai ter acesso ao meu Discord, ao meu grupo do WhatsApp. Vai ter contato direto comigo no WhatsApp. E acessa o grupo fechado do Facebook. Então, o rank 2, você tem muito mais contato comigo e acesso a conteúdos exclusivos. É muito mais custo... É muito mais... O custo-benefício é muito melhor. O custo-benefício é muito melhor. Também, você vai ter acesso antecipado aos vídeos no rank 2. Ok? Duas vezes mais chances em sorteio. Agradecimento nominal. Eu vou falar seu nome em vídeo. Agradecer. Eu vou mandar um áudio personalizado através do WhatsApp. Agradecendo a pessoa. Também pelo patrocínio. Tá? E uma coisa que eu vou destacar aqui. O rank 1, você já vai poder baixar a imagem do Locobox. Que é esse videogame retrô. Do sistema de videogame retrô. Você vai poder baixar a imagem do pendrive de Locobox. E gravar, pra já ter o Locobox em casa. Mais a imagem de 8GB. O rank 2, você já vai poder baixar a imagem de 16GB. Muito mais jogos. O dobro de quantidade de jogos do Locobox. Pra quem me patrocinar no rank 2. Então, é muito benefício, galera. Muito mais benefício. Eu vou pedir pra galera, pro vídeo não ficar muito longo. Dá uma olhada aqui. No rank 3. Que tem muito mais coisa. Tem o rank 4, Tribuno. Tá? Que você começa a ter acesso ao curso de computação gráfica no rank 4. Tem o rank 5. O rank 6. Tá? A partir do rank 6. O rank 6, 7. Que é o Consul 8 e 9. É pra galera que quer divulgar o seu canal. Nas minhas lives e no meu canal. Você quer fazer o seu canal crescer? Seu canal do YouTube crescer? Você quer fazer sua live crescer? Você quer vender seu produto? Você quer divulgar sua loja? Dá uma olhada nos benefícios. A partir do rank 6, já dá pra fazer isso. Pra quem quer divulgação mesmo. Tá? Divulgação mesmo. O melhor é o rank 8. Beleza? Que eu faço uma propaganda muito forte. Nas minhas lives. No meu canal. Com vídeos propaganda. Tá? Com chamadas dentro da live da pessoa. Então, pra galera que quer divulgação. A partir do rank 6. Mas eu recomendo o rank 8. E pra quem quer fazer curso de computação gráfica. Patrocinar a partir do rank 4. Beleza? E é isso galera. É muito benefício. Dá uma olhada aqui. Tanto no Patreon quanto no Padrim. Não dá pra falar tudo de benefício. Então, através do patrocínio. Sim. Eu vou fazer guias. Vou fazer curso de computação gráfica. Vou liberar o Locobox pra galera. Vou montar a guilda. Vocês vão ter contato direto comigo. Vai ter tudo. Tá? Tudo. Mas a galera precisa patrocinar. E eu convido vocês a me darem uma força. Pra eu poder voltar realmente com tudo aí. A fazer esses conteúdos. Eu já tô voltando a fazer bastante live. Mas quero fazer muito mais guias. De vários outros jogos. E a galera vai poder voltar. Qual é o guia que eu vou fazer. Entendeu? Vai ser muito legal. Patrocine. Venha participar da minha comunidade. Sem toxidade. Uma comunidade sadia da galera jogando junto. Principalmente aí vamos jogar World of Warcraft clássico em guilda. Venha participar dessa comunidade. Me patrocinar. E vai ser muito legal. Beleza? Eu vou fazer outros vídeos. Esse vídeo é mais pra convidar a galera que quer jogar comigo em guilda. E como faz patrocinando, né? Mas eu vou soltar outros vídeos falando mais sobre o patrocínio também. Pra quem quer me ajudar. Vou fazer um vídeo falando mais do Locobox. Pra galera também que tá interessada. Outro vídeo sobre curso de computação gráfica. Também vai ter um vídeo explicando pra galera que quer fazer propaganda, divulgação no meu canal. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vai ter muito mais vídeo divulgando. E é isso galera. Patrocinem. Me deem um apoio aí. Me deem uma força. Pra eu estar voltando com tudo. Com esse trabalho aí pra vocês. Com guias. Pra atender. Porque a galera me pede muita coisa do meu canal. Pede guilda. Pede guia. Pede vídeo. Pede curso de computação gráfica. Pede Locobox. Então eu, através do patrocínio, eu vou atender todo mundo. Quem me apoiar, eu vou atender todo mundo. Tá tudo explicadinho no Patreon e no Padrim. Os links do Patreon e do Padrim estão na descrição do vídeo. E venha, venha me patrocinar. Venha ser meu patrão, meu patrocinador. Venha ser um legionário. Participar dessa comunidade gamer. Conversar comigo no WhatsApp, no Discord. Ter acesso a conteúdos exclusivos. Participar de... Vou sortear jogos. Eu esqueci de falar. Tá aí nos benefícios. Que é muito benefício. Leia os benefícios. Porque eu não lembro todos de cabeça. Mas tá tudo descrito lá. Vou sortear jogo digital. Vou sortear pendrive de Locobox. Tá? Pra pessoa. Beleza? Pretendo sortear videogame. Dependendo de quanto patrocínio eu receber. Vou começar a sortear videogame também pra galera. Tá tudo descrito lá. Beleza? Venham participar. Muito grato pela audiência. E valeu. Até o próximo vídeo. Grato, galera. Fui! Participem! Tchau!